Opa, não é só assim Veja que beleza quando essa menina passa Eu gosto de menina com jeitinho de narada Veja que beleza quando essa menina passa Eu gosto de menina com jeitinho de narada Demorou que eu já vou, a morena mandou me chamar que eu já vou Ninguém acreditou que com mim a morena se apaixonou Demorou que eu já vou, a morena mandou Ninguém acreditou que com mim a morena se apaixonou Eu tô na boca, sorrindo na boca Ninguém acreditou que com mim a morena se apaixonou Eu gosto de menina com gentil de danada Veja, veja que beleza quando essa menina não passa Eu gosto de menina com carinha de danada Demorou que eu já vou pra morena, mandou me chamar que eu já vou Ninguém acreditou que por mim na morena se apaixonou Demorou que eu já vou pra morena, mandou me chamar que eu já vou Ninguém acreditou que por mim na morena se apaixonou Eu tô na boa, sorrindo a boa 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 Vamos cantar nessa levada Vamos, gente, me canta Bateu paixão A saudade logo vem Briga de amor Faz o que for você Eu vou sei, eu vou sei, eu vou sei Quando assim quando tu se lembrou Porque você não para pra pensar Porque você não me lembrou Nem 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 eu tô na boa, nem eu tô na boa Nem eu tô na boa O amor que surge como me é doce Invade o meu bem, o braço é doce Um sonho muito louco, viva de buscar Ganhando o teu atrasco, pensando em dia bom A dor do coração sozinho, buscando o teu carinho Quando eu te vi ao silêncio, me traço o dom Nem quero te encontrar pra falar do meu amor E se encerro, desenganha, apagar e ver sua dor Bateu paixão A saudade logo vem Briga de amor Faz o que for você Eu vou sei, eu vou sei, eu vou sei Quando assim quando tu se lembrou Porque você não para pra pensar Porque você não vem pra me ajudar Por que você não vai pra pensar Porque você não vem pra me ajudar Vem, bolsinha pra cima Ei, 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 ei Aqui em São Paulo, pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de comer, de moletom Tchititom, rap, eu sou Quem manda no opa, lá pra roubo Os monos, as minas Os monos, as minas Os monos, as minas E depois vai no ratinho pra fazer DNA E daí como é que é rá Fogo na bomba E aí como é que é rá Marizinha, sente a marizinha Marizinha Marizinha, sente a marizinha Marizinha Oh, 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 oh Marizinha Sente a marizinha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem, bolsinha como meravulha Devagar de uma p frustrated O coração seduz O sonho que doando vive a te buscar Querer não ter uma barra Que sabe se a gente ia vai Fadudar Tô sozinho Bisquando o teu carinho Pode ver ao silêncio Que faz seu pão E quem me der a te рotar Pra falar do meu следующão Esquecendo de animar e apagar e pensando Por que você não para pra pensar Por que você não vem com ele azul Vem, me enganou, me enganou Por que você não para pra pensar Por que você não vem com ele azul Vem, eu te amo, eu te amo Vem, me enganou, vem Vem, me enganou, vem Vem, me enganou